Boa noite galera, eu vou usar esse canal como ilustração Eu recomendo a todos que assistam o canal desse rapaz, o Coluna do Rei Eu não concordo com o regime monarca, mas a título de ilustração eu vou usar esse vídeo dele Do Coluna do Rei, o que fazer para restaurar a monarquia Mas não vou falar sobre a restauração em si Mas porque das maiores economias, sete são de regime monarca Para isso vai além da questão de ser monarquia ou não Para isso devemos perceber o seguinte Dessas monarquias, principalmente monarquias ocidentais E podemos colocar o Japão também A sociedade tem um diferencial A elite desses países são um exemplo de honestidade para o seu povo Algo que não seria igual ao Brasil Porque, por exemplo, se eles quisessem voltar nos braços da elite que os depuseram Iria fazer uma monarquia Que iria atender interesses dessa minoria parasitária Portanto, o diferencial não é nem que esses países são monarquos O diferencial é que a elite econômica trabalha Que a elite econômica é exemplo para a sociedade Diferente da nossa, que é quem tem um poder econômico no Brasil É quem é parasita do Estado Portanto, aí que se define por que tem qualidade de vida Porque, sem falar que esses países Cada centavo que é investido em É pago de imposto é repassado para o povo Em serviços públicos Asfalto de qualidade Segurança pública de qualidade Educação pública de qualidade Chega ao ponto, por exemplo, um nível O príncipe da Dinamarca estuda O filho do príncipe da Dinamarca estuda Estuda em escola pública na Dinamarca Para vocês verem o nível da honestidade do povo Tanto é que a Dinamarca é vista como o país mais honesto do mundo E isso é uma qualidade E outra coisa também Em um país desse, o povo paga o imposto com orgulho Porque cada real, cada dinheiro Cada centavo que é investido em impostos Deveria ser revertido para o povo E não para pagar uma dívida Que o Brasil nunca termina de pagar E no mais, galera Eu recomendo o canal desse rapaz O João, do Coluna do Rei Que é um... Eu não sou molequista Mas acredito que ele é um dos poucos Do segmento que se propõe a dialogar Inclusive para com os republicanos E no mais, galera Comentem aí Se vocês gostaram Compartilhem esse vídeo nas redes sociais Dê o joinha Dê o joinha Não se esqueçam de Conferir se você está inscrito no meu canal Porque o Youtube vem Desmonetizando os vídeos E desinscrevendo No caso As pessoas do meu canal E... Falou, galera Não se esqueçam de